E esta é a aula número 5, ou seja, a quinta questão que vamos corrigir da prova da Polícia Militar de São Paulo para Soldado Segunda Classe, aplicada em 2024 pela banca FGV. E caso você tenha deixado de assistir alguma aula anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a playlist completa em que você pode acompanhar as aulas transmitidas desta prova. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, se você não for inscrito, e deixe o like e deixe comentários também nesse vídeo que outros cursos e outras aulas você quer assistir aqui transmitidas pelo professor Maziotti. Bora para a correção da questão? Vem comigo. Esta aqui é uma das questões mais tranquilas dessa prova. É uma questão que não apresentou grande dificuldade. Vamos lá. As frases abaixo mostram erros. Hora de seleção vocabular. O que é seleção vocabular? De escolha da palavra adequada. Hora de informação. A exceção de uma. Então temos aqui cinco alternativas. Quatro estão meio ridículas em relação à escolha da palavra ou à informação. E uma está adequada. Vamos lá. Na Bahia, todo mundo é simpático. É um povo muito hospitalar. Não, não é hospitalar. É hospitaleiro. Uma confusão que já foi feita, né? Aqui está parecendo aquelas mensagens antigas do futebol antigo, daqueles de 80 aí. Nada a ver isso aqui. Isso aqui está inapropriado. Este disco foi gravado à base de muita cerveja. Foram quilos. A cerveja é líquida e ela se mede por litros. MLs, né? Mililitros de cerveja e não quilos. Então aqui está na adequada forma como se mediu. Letra C. Estou louca para ir para Nova York. Olha que legal. Eu sempre quis conhecer a Europa. E não, né? Nova York fica na América. E não ir na Europa. Então isso aqui é uma inadequação aí. É uma incoerência geográfica. Está fora também. A letra D. Um abraço a todos os goianos de Juiz de Fora. Goianos de Juiz de Fora. Mas Juiz de Fora é uma cidade de Minas Gerais muito próxima ao Rio de Janeiro. Como assim? Há uma incoerência que está estranho, né? E a resposta, então, evidentemente, é a letra E. Bons leitores extraem muito e pouco. Ou seja, uma leitura às vezes curta, uma leitura muito sucinta, pode significar muito para um bom leitor, que consegue aí entender as entranhas do texto, consegue fazer o que chamamos de leitura profunda de um texto. Você entendeu? Acompanhou, então? Uma questão tranquila. Na próxima videoaula vamos ter aqui a questão número 6. E caso você queira conhecer o curso completo para a FGV, ou para o SEBRASP, ou para a VUNESP, eu tenho esses cursos de português disponíveis e num preço acessível para você adquirir. Clique na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link e lá você vai ser encaminhado para conhecer esse curso sem compromisso. Ok? Qualquer dúvida, pode me chamar também no WhatsApp. Estou à disposição para poder esclarecer sobre os detalhes desse curso. Até a próxima videoaula. Forte abraço.